Hoje o projeto é um cabo de vassouras, essa mangueira eu achei no lixo para fazer a conexão aqui do cabo de vassoura, vamos ver, vamos marcar e vamos serrar uma serrinha dente miúdo, vai toda volta cortando e você quebra facilmente na mão, lima um pouco o excesso e agora vamos introduzir dentro da mangueira e fazer uma boa emenda, vamos colocar fita isolante, fita isolante para dar resistência e acabamento da emenda, feito isso cortamos, furo 6, bucha 6 e um ganchinho depois para conectar no furo do cabo, essa é a parte de cima que já tinha, tem vídeos e agora vamos para a parte de baixo, conectando o ganchinho e o cabo de vassoura, agora as argolinhas para a cortina correr, estou colocando uma a uma, alguém pode dizer, ah mas esse cabo de vassoura é uma barra, alguém vai tropeçar ali, claro que não, o box de vidro também tem o trilho ali e ninguém tropeça, então o tipo que é uma opção, certo?